Neste vídeo eu vou te ensinar a alongar as cerdas dos pincéis. Aí você pode se perguntar, mas pra que alongar as cerdas dos pincéis? Assista o vídeo que eu vou te falar. Mas antes disso, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o sininho pra receber notificações de novos conteúdos. E gostando desse vídeo, deixe o seu joinha e siga a gente lá no Facebook e no Instagram. Lá você acha a gente como o Violin Maza. Bem, esse procedimento de alongar as cerdas dos pincéis tem a ver com o método que o Violin desenvolveu pra pintura de paisagem. E se for feito com um determinado tipo de pincel modificado, dá um resultado excelente. Essa forma de pintar, ou seja, esse método é ensinado no nosso mini curso gratuito de pintura. E se você ainda não sabe disso, não perca o tempo. Se inscreva já e faça esse mini curso. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição pra você acessar. E ir lá conferir também. Mas eu não vou focar no método agora nessa aula. Eu vou te explicar como é esse pincel e por que ele é útil, principalmente pra pintura de paisagens. Se trata de um pincel bem comum e barato como este aqui que você tá vendo aqui, ó. De cabo amarelo e cerdas. E você encontra eles em lojas de artesanato, em lojas que vêm de materiais de construção e tinta de parede, né, pra edificações. Mas, como que é esse negócio? Bem, vamos lá. Você tá vendo aqui este pincel, ok? Ele é novo, novinho, né? E ele tem cerdas curtas, um pouco curtas e um acabamento reto que deixa ele quadradinho. Tudo bem até aí, ele serve pra muita coisa, ele é muito bom. E pode ser usado exatamente assim, né, como você compra na loja. Inclusive, no minicurso, o violim usa e indica o pincel desse jeito, sem alongar. E fica bom fazer o pincel desse jeito que vem da loja? Sim, fica muito bom. Dá certo. Mas, ele aprimorou essa forma de fazer a pintura e achou que o método poderia melhorar mais ainda com uma pequena modificação. Que seria alongar as cerdas dos pincéis. E, de fato, fazer isso faz bastante diferença. A gente testou. E é possível resultados muito mais satisfatórios na sua pintura de paisagem. Essa adaptação ajuda a gente a criar efeitos de textura pra representar a vegetação de uma paisagem realista. Sem dizer também que, fazendo esse procedimento, você pode recuperar aqueles pincéis bem gastos, né, aqueles pincéis velhos. Você já deixou de lado ali na sua casa, né, porque eles ficaram duros e curtinhos, né, e não tem mais como usar. Aí, no fim, você acaba até jogando fora. Então, eu vou te mostrar agora, na prática, o passo a passo de como você pode alongar as cerdas dos pincéis. E depois, você vai ver o desenvolvimento também dessa pintura aqui, dessa paisagem em time-lapse, com esses pincéis modificados. Então, bora lá! Bom, agora, eu vou te mostrar como alongar as cerdas dos pincéis, na prática, passo a passo. Então, o que que você vai precisar pra fazer esse procedimento? De uma tesoura, de uma lixa de unha, importante que seja nova, de uma canetinha retroprojetora, e de uma faca de cozinha. Uma faquinha dessas que você usa na cozinha, né, de serra, e que ela também não seja muito nova, porque senão fica difícil de você cortar a virola do pincel. Fica complicado que ela fica muito amarrada se ela prende demais, ok. E também uma madeirinha pra você apoiar o pincel, né, e essa madeira é bom que esteja travadinha, como essa minha. Eu travei ela aqui nessa régua paralela aqui da minha prancheta. Bom, então, vou falar antes das partes que compõem o pincel. Veja bem, é esse daqui, né, que é o cabo, certo? As cerdas do pincel, os pelos, e também a virola. E nós vamos trabalhar aqui, ó, nessa parte de metal, isso aqui se chama virola ou ferrolho, também alguns chamam assim. Só pra você saber, as cerdas do pincel, ela vem até mais ou menos metade da virola, ela fica presa até mais ou menos aqui, assim, ó. Então, nós vamos cortar essa parte, né, onde, desse ponto pra frente aqui, ó, que é o ponto onde a virola fica amassada pra dar esse formato do pincel. Então, o pincel chato tem essa característica. E veja bem, o pincel redondo, ele não tem, ó, a virola também é arredondada. Então, é bem mais difícil você alongar um pincel redondo do que alongar um pincel achatado como esse aqui. Então, as cerdas, como eu te disse, ficam presas até essa parte aqui. Então, como nós vamos cortar só esse tantinho aqui de virola, então, não vai comprometer o pincel e você não vai ficar sem as cerdas, tá? Elas não vão ficar escapando. E esse procedimento, ele também pode ser usado pra recuperar aqueles pincéis velhos, né, aqueles já bem gastos, que você já aposentou até, ó, como este nosso. E você pode fazer esse mesmo procedimento aqui. Só que tem um detalhe. Muitas vezes, como esse, inclusive, ó, ele tá super duro, porque acumulou muita tinta aqui, ó, perto da virola. Bem no pezinho da virola aqui, ó. Então, às vezes fica bem duro isso aqui, e aí você não consegue pintar. Pra você resolver esse problema, você pode deixar esse pincel de molho no thinner, e aí ele vai amolecer. Vai amolecer essa tinta, essa sujeira que tá aqui. Só que eu vou chamar atenção pra uma coisa, não deixe esse pincel de molho numa vasilha plástica, porque você pode acabar derretendo essa vasilha, tá? O ideal é você deixar numa vasilha de vidro ou numa vasilha metálica, aí não vai acontecer nada disso. Eu fiz esse procedimento neste pincel nosso aqui, ó, que já tava bem velhinho. Pode ver que, ó, as cerdas, elas estavam presas aqui, ó. Só tinha esse tanto que tá mais aberto, mais volumoso aqui, ó. Só tinha isso aqui de cerda. Então, toda essa área da cerda daqui pra cá, ó, eu cortei, então ela ficou livre. E esse pincel, ele também, até seria interessante deixar de molho no thinner. Mas ele não tá tão ruim assim, de repente só lavando bem, ele já vai ficar pronto pra uso. Ok, então eu vou fazer esse trabalho neste pincel aqui, ó, tá? Vamos começar o procedimento. Primeira coisa que a gente vai fazer é aparar as cerdas, porque nós desejamos este pincel aqui, nós já fizemos, né, já foi feito esse procedimento, inclusive já foi aparado aqui as cerdas e a gente deu aquela arredondada nas pontas. Então, é isso que nós vamos fazer agora. Então, pra isso, nós vamos usar essa tesoura e eu vou cortar, então, as cerdas aqui, ó. Bem de leve, tá? Bem, pra você não cortar demais, né? Eu vou chanfrar primeiro de um lado e do outro e aqui, ó, eu vou tirar essa rebaba que ficou sobrando. Aí, já ficou com um formato diferente. Então, pra gente alinhar melhor essas cerdas, nós vamos usar essa lixa aqui e vamos lixar esse pincel pra cerdas, né, pra cerdas ficarem, como eu disse, alinhadinhas e aparadas, né? Pro formato ficar mais ideal. Pro formato ficar ideal como aquele outro que eu te mostrei. Aí, você vai gastando. Você vai também lixando neste sentido, neste e assim, ó. Como se você estivesse pintando. Faz esse movimento. Ah, outro detalhe é que você use a parte mais grossa da lixa, né? Porque aqui ela é bem fininha. Também você pode usar, mas pra gastar mesmo é mais essa parte. Você pode também colocar o dedo pra você ter um resultado mais rápido, né? Bom, vamos ver como é que ficou aqui. Dá até pra cortar mais um pouquinho, ó. Arredondar mais ainda. Quando você lixa, você vai vendo as rebarbas, né? Vai aparecendo melhor. Dá mais uma lixadinha agora. É, acho que tá legal já. Ficou bom. Às vezes, alguns pelinhos saem. Então, não se preocupa, tá? Beleza. Agora, vamos então pra... Vamos fazer o corte da virola. Então, pra isso eu vou marcar onde eu vou cortar. Então, eu vou cortar aqui, ó. No pezinho... Do... Assim, ó. Onde ele tá amassado. Na hora que começa a abrir aqui, ó. Deixa ficar mais larga a virola. Então, eu vou cortar bem aqui. Vou marcar. Então, com a lixa, eu posso... É... Gastar um pouquinho... Fazer um suco aqui, ó. Com a lixa nesse sentido aqui, na lateralzinha dela. Então, eu posso gastar esse ponto que eu vou... Onde eu vou passar a serrinha da faca. É... Ela ajuda, tá? Ajuda a fazer... Ajuda porque daí não fica tão lisinho assim. E a... A serrinha corre melhor aqui. Só que eu vou arrancar... Acabar arrancando um pouco... A tinta ali da caneta. Talvez. Vamos ver. E também com a parte mais grossa da lixa, tá? Bom... Vamos ver agora. Vamos passar a faca. Antes de... De serrar aqui... Eu vou... Eu vou também... Aprofundar um pouco esse suco, ó. Eu tô fazendo força... Eu tô marcando com a própria faquinha. Porque... Essa virola aqui... É um metal muito... Muito frágil. É... Ele é um alumínio bem fininho. Então, é... É facinho de você... Amassar, né? Então, eu tô amassando um pouco. Além de ter lixado... Pra marcar bem aqui... Onde a gente vai serrar. Tá? Agora, eu vou serrar. Só que... Opa, bati aqui. Essa... Esse procedimento aqui de serrar... É... Não é com força, tá? Você vai fazer suavemente. Você tem que ir marcando ali, ó. Pra ir aprofundando esse suco. Então, se não tiver muito marcado... Aí, você aperta mais um pouco. E aí, você vai... Passar a faquinha... Com bastante suavidade, assim... Pra... Serrar sem colocar força, tá? Só pra ir gastando o suco. Aprofundando ele. Deixa eu prender melhor aqui, esse pincel. Porque ele tá dançando. Então, assim... Só pra você ver que eu não tô pondo muita força. Eu só tô tentando segurar o pincel aqui. Pra ele não ficar escorregando demais. Aqui também eu vou aprofundar um pouco mais. Agora, eu pus um pouquinho de força, tá? Pra... Pra marcar. Só... Só acerrando num sentido aqui, ó. Fica... Fica bom fazer isso também. Aqui eu não marquei. Agora, eu vou marcar... Vou pôr mais força. Aqui eu já cortei. Tô fazendo... Tô cerrando num sentido só que tá mais fácil. Então, agora, ó. Eu quebrei. Ó. Você viu que eu quebrei a... A... A virola. Ela ficou bem frágil. Agora, é só puxar. Ó. Aqui, ó. Saiu um pouquinho de pelo, mas é normal, tá? Tá aqui... A partezinha de metal. E tá aqui o nosso pincel... Alongado. Olha só que legal. Ficou bem legal. Ficou bem legal. Ficou bem bom. É isso aqui que nós precisamos. Então, agora... Bora pra pintura. Então, chegou a hora da pintura. Eu vou fazer uma pintura nesta telinha aqui, que ela mede 15 de altura por 20 de largura. Vou usar como referência essa fotografia. E pra fazer o desenho dela, eu vou usar o carvão e os pincéis, que é esse aqui, que você viu. Eu fazia o alongamento dele, é o número 6. Cerdas. Este daqui, que é o número 4, também que já tava alongado. Este aqui, também, cerda alongada, número 2. E este aqui, normal, né? Número 2, também. Ele é redondo, só que o pelo é pelo de marca. Pra gente fazer os detalhes dos galhos, enfim, o acabamento. As tintas que eu vou usar são o preto. Esse é o preto de Marte. Azul, ultramar. O branco de titânio. O verde esmeralda. O alisarim crimson. Amarelo limão. E o vermelho cardíneo. E como é de praxe, e como você sabe, nós vamos usar detergente pra limpeza do pincel e água. E papel pra secar. Acho que é tudo isso aí. Beleza, vamos começar então. E1, 2, 1, 2, 3, 5, 4, 5, 3, 4, 9, 7, 6, 5, 6, 7, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 9, 9, 10. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E que de alguma forma Tenha contribuído positivamente Na prática da sua pintura Muito obrigada por assistir E nos vemos no próximo vídeo